O senhor tem uma questão, quer dizer, não é diretamente conectada com o verbete, mas o senhor mencionou sobre o efeito físico de modificar a direção da água, que a água estava caindo na torneira com o seu filho. E a minha pergunta é, o senhor tem controle sobre isso, o senhor quiser mover um objeto, por exemplo, se o senhor quisesse? Você tem que ter controle sobre isso. Agora, a primeira coisa mais suave que tem, eu já escrevi sobre isso, é a técnica de fazer a movimentação física através da energia consciencial. Então, como é que se faz isso? A melhor coisa que tem é você colocar em cima de um móvel, igual esse aqui, ou um armário mais alto, uma farinha bem fina, ou senão açúcar daquele super refinado. E você, então, fechar todo o ambiente, não tem jeito daquela farinha movimentar ou daquele açúcar, canjo, movimentar. Então, o que é que você passa? Você vai, julga a energia e fala assim, não, agora vai sair uma poeira de farinha para a direita. Agora vai sair para a esquerda. Esse é mais fácil do que com a água. Porque a água está em movimento, esse aqui é parado. A água, eu preciso de ter gente do nível, sabe, da Heliotis, que eu não dou conta, não. Agora, com a farinha, não. Principalmente se eu estiver fora do corpo, eu dou jeito. Eu fiz muita experiência disso. Meu quarto. Agora, o ambiente é muito importante, o óleo tem sempre isso. Para criar, vamos dizer, o receptáculo, o conceptáculo da situação. Então, esse experimento que você sugeriu, seria a pessoa acordada na frente da mesa? Não, o ideal é sair do corpo para fazer isso. Deixa lá a farinha em algum lugar e ela sai do corpo e faz. Agora, se ela volta para o corpo e vê aquilo que ela fez, do lado direito, sujou todo o chão. Depois, do lado esquerdo, sujou tudo e não tinha jeito. Ali não tem vento. Não há bicho. Não há vento. Não tem aparelho nenhum ligado. Não pode ter nada ligado. Agora, tem coisa pior do que isso. Que é aquele caso do aquário. Você pega um aquário e coloca planta, você sabe, planta aquática. Você sabe o que é planta aquática. Então, coloca uma planta aqui numa ponta, na outra ponta do aquário. Enche das coisas todas. Agora, com o tempo que você chega, vai pegar uma dessas plantas e vai jogar energia para mumificar a planta dentro d'água. E ela vai secando lá dentro. A outra permanece viva. Tudo igual. São irmãs, são gêmeas. Esse não é melhor ainda. Esse aí envolve mais o processo físico. Agora, os físicos lá em casa, que eu fazia experiência disso com a P. Steiner. Nós tínhamos microscópios, tínhamos as coisas todas. Os caras chegavam, ficavam com medo. Agora, o que dava mais medo, a hora que eu entrava em transe, e eles iam olhar a minha temperatura, e eu olhava o dedão do pé, e o pé estava a 19 graus. Eu olhava a minha orelha, estava a 19 graus. Falei, esse cara vai morrer, eu vou embora. Então, até médico. Uma vez tinha três médicos, eles nunca mais voltaram lá em casa. O cara com medo de eu morrer. Só os bobocas, né? Nessa história, eles eram totalmente bobos. Não sabiam nada. Então, esse não é pior ainda. E eu colocava lá o termômetro para ver, a minha temperatura realmente estava baixa. O senhor colocava... A 19 graus. Mas isso fazia, tinha a intenção de diminuir a temperatura? O que que fazia essa diminuição da temperatura? O meu problema é que eu entrava naquela teca de sarcófago que eu falei aqui, sabe? Então, você começa a imobilizar e você entra numa verdadeira letargia. Com aquilo, então, você vai abaixar a temperatura. Aí você desconhecide, cai fora. O corpo começa a gelar. Agora, isso é muito fácil com os amparadores. Isso é fácil. De tudo que eu falei aqui, o mais fácil é esse da temperatura. Menos difícil, né? Professor, e esse experimento com... Se a pessoa estiver acordada, é bem mais complicado de fazer? Como é que é? Esse experimento com mover o açúcar ou a farinha com a pessoa acordada, é bem mais complicado de ter um sucesso nele? Não, você tem que fazer as coisas que pelo menos facilitem o ponto de vista físico, né? Por exemplo, farinha é melhor que açúcar. O açúcar tem mais peso e ele segura mais, ele é mais gruindo, gruindo. É o processo dele, entende? Então, a farinha é melhor. A farinha é mais poeira. Ela é melhor para fazer isso. Professor, no livro Projeções da Consciência, Acho que o senhor mencionou sobre um monólogo com um amparador... Não, aqui ó, deixa eu te falar outra experiência, tudo que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Você pega e faz seis bússolas, todas da mesma marca, todas elas iguais. E coloca seis bússolas num lugar só. E você, então, começa a mexer com as energias na bússola. Vai chegar a um certo ponto, a hora que você entra em trânsito e aumenta o processo de energia física, que uma bússola vai dar banana para você, a outra vira para o outro lado, a outra fica assim, a outra mexe. Às seis. Por que isso? Como? Você não pegou em nada. Você não vai chegar nem perto do móvel. Agora, isso eu fiz, os caras ficavam todos assustados. Teve um cara que foi embora mais cedo lá em casa, pediu licença, foi embora antes de acabar o experimento. Professor, isso implicaria uma interferência, uma ação entre o campo bioenergético e o campo magnético? Seria isso a razão? Agora, ó, para a pessoa começar a entender isso, ela deve pegar microscópio. Microscópio de duas lentes, você está entendendo? E ela, então, o que vai fazer? Ela vai pegar, arranjar a lâmina e a laminula e colocar a água debaixo da laminula. E vem uma pessoa e vai jogar a energia do lado da laminula. Você vai ver que a água vai começar a ficar alterada pelo microscópio. Entendeu? Nós fizemos, tiramos fotografia de tudo isso para ver. Aí entra a opção desses fenômenos de física, tudo na questão da água e os processos todos que são alterados. Tudo isso eu fiz durante muito tempo. Mas não adianta nada esses fenômenos. Nada disso rendeu para o meu trabalho. Nada. Cada um quer ficar porque o cara lá via, admitia aqui e falava assim, eu não posso entrar nisso. Eu não posso mudar minha carreira. Então, você mandava ele para o escambau e deixar para lá. Foi por isso que eu desisti de tudo. Agora, depois eu quis fazer umas coisas ainda mais avançadas. Falei lá com o meu amigo Lácteos lá. Ele falou, não entra nisso, Bobaio. César Lácteos. Mas ele tinha alguma experiência parapsíquica para ter uma ideia? Não, mas ele teve uma experiência física e eles achavam que ele era doido. Ele tinha um super... Cotoveloma violenta com o negócio. Agora, então eu deixei para lá. Quais são as alterações na lâmina d'água que ocorrem com essa exteriorização? É que eu não estou ouvindo. Esse experimento no microscópio com a lâmina d'água, com a pessoa exteriorizando do lado, quais são as... que tipo de alteração? Uma coisa mais séria que tem é a seguinte. Você vê que cria uns grumos, alguma coisa alterada na água. Agora, é justamente do lado que a pessoa está julgando. Porque a lâmina e a lâmina, você sabe, tem um lado, a esquerda e a direita. Você olha, começa. Agora, com o tempo, você vai vendo todos os processos que tem. Tem vários nomes para isso. Vocês gostam muito de falar, é fractal. Vocês veem tudo quanto é tipo de fractais. Você faz à vontade. Nós tiramos fotografia disso tudo. Agora, a tendência é criar fractal. Cada vez mais, já volta, blá, 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 blá. Como é que eu posso ter acesso a esses dados, a esses resultados? Não, tem alguns, nós temos guardado. Tem isso tudo aí. Depois, nós vamos até, eu não sei se o Hernandes já pegou. Ele vai pegar esse material. Outra coisa, nós temos um aparelho também. Ainda tem muitos desses por aí. Na opção de coisas, o processo de efeito físico, não é? Você ainda não pegou o material, não, né? Os materiais, né? Você ficou indo me dar os outros, mas assim que tiver pronto. Tem um monte lá dentro aí. Preciso de olhar. Tem coisa que eu guardei. Tem coisa que eu quero até ver. Tem um que é da Chantal, de efeito físico, que ela fez um negócio com tinta e que tem eu no meio. Agora, no meio da tinta aparece eu lá com um cavalo. Muito esquisito aquilo. Você vê direitinho. Como é que é que foi feito? Aquilo é... Essa é uma francesa que era amiga da Malo. Mandou pra mim, lá da França pra mim. Mandou uma mensagem pra mim dentro daquele negócio cheio de coisa feita com tinta. Lancha de tinta. Isso é um tipo, né? De efeito físico também. Esse efeito físico, todos, pode ser estudado depois com calma. Agora, a coisa mais séria que tem é achar quem é que tem efeito físico. É o ectoplasta. É arranjar pessoa para ajudar. Uma pessoa dessa vale por mil outras. Entendeu? Tem que ter predisposição. Agora, se você junta três ou quatro ou cinco, potencializa o ambiente, aí tudo muda. Mas, às vezes, por exemplo, as pessoas fazem experiência disso durante seis meses. Não obtém nada. Não é feito. De um dia pra outro, começa a dar aquele monte de efeito assim, ó. Intensifica durante a temporada. Depois, sono tudo. Por que que demora? Cade assistência e o processo do entrosamento, né? Afinidade. Tem que haver muito nisso. O rolo vencente tem que ser muito adequado. Se houver uma perturbaçãozinha qualquer, pronto. Um assediador, um problema, é poltergaste. Isso é um perigo. Ali não pode ter nada. É um perigo. Qualquer coisa, entende? Desanda. O negócio desvia.